Olá meus queridos, tudo tranquilo? Vou fazer uma pequena revisão com vocês sobre o conteúdo que nós trabalhamos nas últimas semanas nas últimas oito aulas Então, o tema da nossa videoaula de hoje é Capitalismo, Globalização e Mercado de Trabalho Bom, eu vou ficar no cantinho da tela e por algumas vezes vou sumir, tá bom? Vocês podem estar acompanhando as minhas aulas pelo meu blog e pelos meus dois canais no Youtube Bom, primeiramente vamos falar sobre capitalismo e globalização Bem, o capitalismo e a globalização começou no mundo durante as grandes navegações o período conhecido como mercantilismo entre os séculos XV e o século XVI Durante esse período, o Estado era o provedor da atividade capitalista Durante o século XVIII e início do século XIX o capitalismo passou a ser conhecido como capitalismo industrial foi o período da revolução industrial o período da industrialização Durante a revolução industrial prevaleceu algumas ideias iluministas como o liberalismo econômico Só que o liberalismo econômico que é a não intervenção do Estado na economia prevaleceu durante algum tempo Contudo, é importante a gente lembrar que o liberalismo econômico teve muitas falhas e dessas falhas do liberalismo econômico nós podemos observar a queda da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929 Foi então que deu uma nova fase que foi o keynesianismo Ou seja, a intervenção total do Estado na economia E por último, nós tivemos o capitalismo financeiro Foi o surgimento dos bancos das Bolsas de Valores das transnacionais do capitalismo globalizado Começa a se intensificar aqui, pessoal a divisão internacional do trabalho ou a divisão entre os países do norte rico e do sul pobre sendo que os países do norte rico proveem a tecnologia e os países do sul pobre os recursos primários como, por exemplo, as comodidades agrícolas os recursos minerais e assim por diante Nesse interim surge então o neoliberalismo somente a partir da década de 1970 ou a intervenção mínima do Estado na economia Então, através do neoliberalismo outros problemas acabam surgindo como é o que nós vimos com a Bolsa de Valores com a crise imobiliária dos Estados Unidos em 2008 Vamos falar um pouquinho sobre o capitalismo e o Brasil Primeiro, o que levou o Brasil a se industrializar? É importante, pessoal a gente entender o seguinte Eu vim insistindo em sala de aula sobre a questão da agropecuária A agropecuária é importante para a economia do país? Sem dúvida alguma para muitos países ela é realmente muito importante Agora, pessoal os países ricos do mundo eles baseiam a sua economia não é que eles não valorizam a agropecuária eles baseiam a sua economia na produção tecnológica Escutem bem Eu estou falando da agropecuária Eu não estou falando do agronegócio Os dois se distinguem nesse sentido O Brasil só para vocês terem uma ideia O Brasil tem uma vocação agrícola desde o início da sua colonização Nós começamos com a cana de açúcar e nós tivemos também o café tivemos também o cacau a borracha e vários outros produtos Mas eu vou citar o café como um dos mais importantes porque em 1929 nós tivemos uma grande crise no Brasil que foi a crise do café Por consequência da quebra da bolsa de valores o café também sofreu uma forte crise aqui no Brasil Foi um ano que nós tivemos uma safra record Nós sustentávamos a nossa economia em cima de um único produto Então, a partir daí nós tivemos uma necessidade de uma expansão econômica Então, a partir de 1930 o Brasil começa a se industrializar Dá início à revolução industrial brasileira que começou com Getúlio Vargas na década de 1930 Mas o que o Brasil tinha a oferecer? Quais eram os focos de atração? Isso é extremamente importante Eu espero que vocês prestem atenção Primeiro o mercado consumidor interno O Brasil é um país muito populoso Então, a sua população vai consumir boa parte dos produtos industrializados Matéria-prima abundante e de boa qualidade Energia elétrica abundante Nós temos grandes recursos naturais, pessoal Nós temos muitos rios muito vento para gerar energia eólica muitos recursos Muitos recursos sedimentares, fósseis como o carvão como o petróleo Mão de obra barata e abundante Então, tudo isso, pessoal é foco de atração Tudo isso ajudou que as grandes transnacionais viessem para o Brasil Quais são os principais produtos exportados pelo Brasil? Aqui eu tenho uma lista dos principais produtos para exportação do Brasil Isolado em primeiro lugar nós temos o minério de ferro seguido para soja em grãos Aliás, se você for analisar a soja e os seus variados ela acaba ficando em primeiro lugar seja grãos farelo e óleo ela acaba ficando em primeiro lugar Mas o minério de ferro aqui aparece em primeiro depois a soja o petróleo o açúcar bruto e assim por diante Então, esses são os principais produtos brasileiros Mesmo sendo manufaturados mesmo tendo assim uma primeira base ainda assim são produtos primários Aqui nós temos pessoal a exportação brasileira entre os anos de 2012 e 2013 O minério de ferro em primeiro lugar soja carne de frango milho em grãos carne bovina petróleo produtos semifaturados açúcar semifaturados de ferro que é o ferro gusa laminados de aço celulose o manufaturado pessoal automóveis etanol veículos de carga e assim por diante granito mármore nessa tabela aqui nós temos os principais parceiros comerciais do Brasil parceiros tanto de importação a tabela que é de importação mas também parceiros de exportação o Brasil tanto compra quanto vende para esses países olha só eu vou desconsiderar os dados são tabelas de 1990 95 2000 2005 enfim mas vamos prestar atenção apenas nos nomes África do Sul China Índia Rússia esses quatro países juntamente com o Brasil formam um grande grupo econômico que é o BRICS nós estudamos muito sobre os blocos econômicos o BRICS não é um bloco econômico é um grupo econômico que tem realidades semelhantes e o Brasil consegue vem conseguindo fazer parte desse grupo e através desse grupo ele tem expandido as suas relações comerciais vamos falar agora sobre o Brasil e o mercado de trabalho primeira coisa que a gente precisa analisar o que é bônus demográfico e o que foi a explosão demográfica primeiro bônus demográfico é uma grande quantidade de pessoas que está no mercado de trabalho precisando de serviço essas pessoas que estão no mercado de trabalho ela de certa forma acaba fazendo parte do que Karl Marx gosta de falar no manifesto comunista como força de reserva então quando esse bônus demográfico tem uma excelente qualificação ele se prepara para ir para o mercado de trabalho então nós temos uma boa atração para o mercado de trabalho o problema quando é o inverso quando a mão de obra não é bem qualificada então você tem uma grande quantidade de pessoas que acabam ocupando postos de trabalho os camelôs os camelôs esses serviços autônomos que não gera muito lucro não faz a economia girar isso aconteceu em certa parte por causa da explosão demográfica nós tivemos todo o contexto do êxodo rural durante a industrialização do Brasil então as cidades foram inchando e não tinha estrutura para receber essa quantidade de pessoas bom aqui pessoal nós temos a tabela do desemprego essa tabela é bastante atual de 2016 a fonte é o IBGE como vocês podem perceber e nessa tabela aqui vocês conseguem perceber que o Brasil aumentou muito o índice de desemprego 7,6% nós passamos por um sério problema uma crise que tem dificultado o emprego formal no Brasil então nós temos muitas formas de emprego no Brasil informais isso é bastante complicado mas o que gera tudo isso o Brasil é um país muito rico mas rico em que sentido nessa tabela que vocês estão vendo aqui vocês podem perceber que em 2011 o Brasil chegou a sexta posição no PIB mundial PIB é a soma das riquezas do país o Brasil ficou atrás Estados Unidos China, Japão Alemanha e França em 2012 foi passado pelo Reino Unido mas ainda assim estava na sétima posição em 2015 foi passado pela Índia mas ainda assim estava na oitava posição o Brasil terminou o ano de 2016 na nona posição o Brasil está entre os dez mais ricos do mundo segundo o PIB com um PIB de aproximadamente 3 trilhões entre 2,8 e 3 trilhões para o final de 2016 então o Brasil o Brasil é um país muito rico não é? não é se vocês analisarem pessoal o que define um país como rico ou pobre é a capacidade que eles têm de dividir essa riqueza entre os países aqui nós temos o principal indicador do desenvolvimento dos países o principal indicador da qualidade de vida que é o IDH o índice de desenvolvimento humano nós temos uma pequena lista que mostra o IDH de alguns países em primeiro lugar a Noruega Estados Unidos em quarto Argentina em 45º Uruguai Cuba México e o Brasil aqui na 84ª posição eu tenho outra lista um pouco mais recente que eu vou até estar oferecendo na prova para vocês mostrando o Brasil já na posição 79 ele deu uma melhorada mas ainda assim você pode observar que ele não está bem tem alguns dados olha só vou pegar aqui o Brasil a expectativa de vida do Brasil de 73,5 anos a média de estudo de 7,2 anos o PIB per capita de 10 mil dólares por mês a taxa de fertilidade 1,8 tudo bem os dados são razoáveis não são ruins ainda mais comparado com vários outros países pelo mundo na verdade mas ainda assim está muito aquém dos países ricos os nossos próprios colegas da América Latina mesmo como Argentina Uruguai tem um IDH muito superior ao nosso vamos para nós analisarmos falar um pouco sobre o turismo bom o Brasil está entre os 45 países mais almejados pelo turismo no mundo aqui nós temos algumas imagens como vocês podem estar observando de atrativos turísticos esses atrativos turísticos pessoal eles podem ser de belezas naturais ecológicas mas também de contexto de cunho histórico então como vocês podem observar o Brasil é rico nesses dois sentidos mas por outro lado pessoal o turismo ele esbarra no que nós chamamos de gargalos econômicos como assim gargalos econômicos a pessoa que vai para uma atividade turística ela vai para se entreter em uma atividade turística ela ela vai querer gastar evidentemente mas ela vai querer ser bem recepcionada ela vai querer uma boa rede hoteleira ela vai querer ser muito bem assessorado no sentido de meios de transportes públicos ela vai querer frequentar uma boa rede de restaurantes que agrade o seu paladar entre vários outros fatores então se nesse sentido deixar desejar algum ponto ele pode até vir uma vez mas ele não vai se sentir atraído para vir novamente então é necessário ter todo um investimento nessa área que é a base de sustentação do turismo se não tiver esse investimento esse investimento eu gosto de chamar carinhosamente gargalos econômicos se não tiver esse investimento o turismo vai fraquejar então o turismo brasileiro que deveria ser um grande potencializador da economia acaba deixando muito a desejar nesse sentido galera é isso aí espero que vocês tenham curtido a nossa aula espero que vocês se saiam super bem na nossa prova fiquem com Deus e até a próxima